Em clima natalino, o Em Revista está no ar. Um programa tão especial assim, só pode ser um presente que damos a você. Não esqueça do presente de Natal do seu diretor. Vem pra cá, EV Sobral! Presente novo de Natal pro Salomão. Depois eu vou fazer uma enquete. Que presente de Natal Salomão deve ganhar. Aí vocês podem falar o que quiserem, viu? Não vai ter problema nenhum. E agora, Luiz, você que eu já conhecia, mas ainda não tinha dado o ar da graça aqui no Em Revista. É a primeira vez. Hoje, pra mim, é uma grande satisfação te receber. Até porque essas coisas maravilhosas e lindas que você faz. Porque não são só bonitas. São gostosas demais. Pra mim, é um grande prazer ter isso aqui no programa, viu? Eu que agradeço. O prazer é meu, EV. Muito bom estar aqui. Parecem bolos, mas são panetones. Gente, olha isso. Pra gente comemorar o nosso Natal. Então, tem um chocotone aqui, recheado com doce de leite. Um panetone recheado de brigadeiro. Todo especial pra nossa noite. Meu Deus do céu. Inclusive, vocês sabem que isso aqui é diet, né? Super! É que você... Tchau, tchau, tchau.